Oi, meu nome é Ana Júlia, eu sou integrante do grupo Keep Calm and Play Amar, do Programa Cidade de Ação de Hormes na Sala de Leitura de 2013. Sejam bem-vindos. Se achega o grupo... Se achega o grupo... Então, nós vamos apresentar o nosso projeto, o sentido da leitura, que se chama Leitura à Comunidade. Os representantes do nosso tio são Álvaro Cazelato, Erilson Oliveira Souza, Kevin Sousa Basari, Miriam Rosa Preto Serreira, Salatiela Henrique Pereira, Vitor Único Freitas Correia e Gabriela Santana, que não está presente hoje. O objetivo de uma pessoa são Leandro dos Três Pontes, Juscelino Pereira, o objetivo do nosso projeto é incentivar a leitura não só na comunidade, na escola, e sim na comunidade. Fazendo assim com que as pessoas da nossa cidade venham visitar a sala de leitura, também fazer a retirada de leitos. Com esse projeto, a gente pretendemos aumentar o número de empréstimos de leitos que promoveram o hábito da leitura. A gente resolveu fazer esse projeto porque é de fácil acesso a todas as pessoas da comunidade. Aí nós pretendemos pegar aqui, esse é um protótipo, desse folheto, e distribuir em comércios pela cidade. E também fazer alguns posters e colocá-los aqui na escola. A conclusão do nosso projeto é, a intenção do nosso projeto é ir além dos muros da escola, fazendo com que tenhamos uma comunidade mais leitura. E assim propagar a leitura e ajudar na formação de novos leitores. Além dos nossos panfletos, nós também resolvemos fazer a produção das camisetas do nome do nosso time, do Keep Calm. Que será usada na divulgação. A gente não vai usar ela como uniforme, é apenas uma divulgação. E agora eu vou passar para os meus colegas Kevin e Vitor, para eles explicarem sobre como é o protótipo do folheto. Oi, meu nome é Kevin e eu e o Vitor também estamos encarregados de criar o folheto. E essa foi a primeira forma de pensamento nosso para poder fazer o folheto e ter se distribuído pela cidade. É o primeiro modelo do folheto? É. Assim passamos para o computador e modificando mais para deixar com o símbolo da sala de leitura e todos os colaboradores. E agora eu não estou precisando de um vídeo, porque ele explicou melhor. Claro. Aqui a gente fez aqui, colocou as imagens, a gente vai colocar, está tudo certo aqui, a gente pode colocar, vamos fazer outros também, outros modelos. Certo. A lei quer que nós colocamos uma, essa imagem aqui, porque chama bastante a atenção do povo do alvo. Que é o incentivo à leitura, né? Aqui vocês divulgaram o nome da equipe, explicaram o time do programa Superação Jovem, convidando a comunidade, colocaram os colaboradores e deixaram o espaço para colocar o horário de atendimento da sala de leitura para que eles possam realmente saber o horário que eles possam ler. Ficou muito bom isso. Esse primeiro modelo está muito bom. E já aproveitando, como a senhora é dona de comércio, a gente gostaria de pedir autorização para poder deixar alguns panfletos na loja Arco-íris. Pode colocar. Meu esposo com certeza não vai se opor a isso, tá? Ele é o dono da loja, mas ele com certeza vai poder estar ajudando vocês e estar distribuindo. Inclusive, eu acho que seria uma ideia para vocês, não só fazer o grande para expor, mas vocês podem fazer uns pequenininhos e deixar em alguns comércios, para serem entregues em forma de cartão. Porque às vezes a pessoa não para para ler, mas ao receber um, ela vai ler para ver o que é. Ela vai estar levando e ela vai ter em casa saber o que é. Seria interessante vocês fazerem também pequenos, né? Para o pessoal levar como um cartãozinho. Sim. A gente tem mais os dois comércios que a gente está pensando e a gente pretende amplificar até ter vários comércios da cidade. Ampliar, né? Ampliar. Certo? Então, é esse o nosso projeto. Obrigada. Muito bom o projeto de vocês. Agora vocês têm que fazer a batalha para divulgar bem no comércio. E vocês não têm só dois, vocês têm vários comércios ali, né? Vocês têm os mercados, que são...